Vai te catar, vai te catar! Gosta de me ver assim sempre correndo atrás Deito um cachorrinho lamendo o seu pé Deito um chiclete em sua sola e você nem me dá bola Eu venho que você tá pensando o que é Pra ficar tirando onda com meu coração Tá me achando com cara de bobo Não vou mais pagar pedágio pra essa paixão Já estou cansado do seu jogo Vai, vai te catar, vai te catar! Tá me esnobando porque vai te catar, vai te catar! Não tô nem aí pra você Vai te catar, vai te catar! Tá me esnobando porque vai te catar, vai te catar! Tá me esnobando porque vai te catar, vai te catar! E gosta de me ver assim sempre correndo atrás Deito um cachorrinho lamendo o seu pé Deito um chiclete em sua sola e você nem me dá bola Eu venho que você tá pensando o que é Pra ficar tirando onda com meu coração Tá me achando com cara de bobo Não vou mais pagar pedágio pra essa paixão Já estou cansado do seu jogo Vai, vai te catar, vai te catar! Tá me esnobando porque vai te catar, vai te catar! Não tô nem aí pra você Vai! Ué! 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 Ué!